Número de mortes em acidentes de trabalho no Rio Grande do Sul cresce quase 12% em um ano. Diálogo frustrado. Estudantes não comparecem à reunião com a Brigada Militar para discutir mobilizações pela redução das passagens de ônibus da capital. Especialista das Nações Unidas vem a Porto Alegre conhecer experiências de prevenção à violência. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Estudos sobre investimentos prioritários para a qualificação da infraestrutura e logística do Rio Grande do Sul foram entregues hoje ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O documento sugere uma série de ações para aumentar a competitividade dos estados da região sul do país. Elaborado pelas Federações de Indústrias dos Três Estados do Sul, o estudo foi apresentado pelo presidente da FIERGS, Heitor Miller, a 20 integrantes do Conselhão Gaúcho. Na apresentação, foram fornecidos dados estatísticos sobre o Rio Grande do Sul. A pesquisa aponta deficiências na área de infraestrutura e recomenda investimentos em novas estradas, ferrovias e hidrovias. Hoje, 18% do PIB gaúcho são gastos somente com logística. Nossa produção agrícola está aumentando, aumentou 24% nos últimos 10 anos, sem aumentar a área plantada, mas a nossa logística não cresceu. Nós temos dificuldade de transportar, nós temos dificuldade de embarcar mercadoria nos portos. O estudo deve ser analisado pelos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul e apresentado ao governo. Para que a gente possa fazer uma análise e, a partir dessa contribuição, fazer os ajustes necessários para que a gente possa atender o que é um pedido e uma demanda dos empreendedores gaúchos para que eles tenham uma infraestrutura, por exemplo, adequada para os seus investimentos. Integrantes da Via Campesina ocuparam, durante parte do dia, o prédio da Secretaria Estadual de Educação e a sede da Companhia Nacional de Abastecimento em Porto Alegre. À tarde, participaram de um seminário que discutiu a soberania alimentar. Agricultores ligados ao movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Via Campesina participaram do encontro no Salão de Atos da Faculdade de Economia da URGS. O seminário abordou a soberania alimentar. As palestras foram conduzidas por pesquisadores e engenheiros agrônomos que destacaram a preocupação com o uso excessivo de agrotóxicos nas plantações. Esse seminário tem como objetivo trazer aqui em Porto Alegre essa reflexão dos camponeses no Rio Grande do Sul, dos camponeses gaúchos, sobre a necessidade do Brasil ter esta soberania sobre a produção de alimentos. Hoje, a Conab, que é a Companhia de Abastecimento e Armazenagem no Brasil, controla apenas 5% dos estoques, sendo que toda a produção de alimento está controlada pelas transnacionais, que têm no alimento o seu objetivo de obter lucro. Os agricultores reivindicam a criação de uma política nacional camponesa que apresente alternativas para acesso a áreas como saúde, moradia e saneamento básico. A soberania abarca esse conjunto de aspectos que determina esta autonomia frente ao mercado internacional, frente às transnacionais, em vistas de cada povo decidir por si o que quer comer, o que quer produzir, como produzir, como distribuir. E as mobilizações da via campesina no chamado Abril Vermelho, aqui e em diversas regiões do país, acontecem para lembrar o massacre de Eldorado dos Carajás, que hoje completa 17 anos. No dia 17 de abril de 1996, 19 integrantes do Movimento dos Agricultores Sem Terra foram mortos e mais de 70 ficaram feridos numa ação da Polícia Militar do Estado do Pará. Pelo menos 10 lavradores foram executados com tiros a queima-roupa e 7 foram mortos por instrumentos cortantes, como foices e facões. O confronto ocorreu quando 1.500 acampados realizavam uma marcha de protesto contra a demora na desapropriação de terras na região e a Polícia Militar foi chamada para desobstruir a BR-155, que liga a capital Belém ao sul do estado. O comando da operação estava a cargo do coronel Mário Pantoja, que foi condenado a 228 anos de prisão. E além das 19 vítimas, durante a ação da Polícia, outros dois agricultores morreram posteriormente, em decorrência das agressões sofridas no conflito. E o TV Repórter de hoje aborda a luta dos colonos sem terra pela reforma agrária. Nossa reportagem resgata a história dos movimentos campesinos no Rio Grande do Sul e no Brasil. Mostra a vida de quem aposta a sua sobrevivência no que nasce do solo, um desafio diário para milhares de agricultores. A dedicação ao trabalho, a importância do cooperativismo e o papel da mulher nos assentamentos são alguns dos assuntos abordados. O TV Repórter vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, com reprise na sexta-feira, às 8h30 da noite e no domingo, às 5h da tarde. Veja depois do intervalo. Um levantamento da Previdência Social revela que, apesar da redução dos acidentes de trabalho na região sul do país, o número de vítimas fatais do Estado aumentou. No Estado, a redução foi de 2,2%. Em um ano, foram cerca de 57 mil. Neste evento, em três dias, a previsão é de que 11 mil pessoas conheçam as novidades para prevenir os acidentes laborais. Fernando conferiu o que tem de mais moderno no setor para a sua empresa de segurança do trabalho. Um equipamento que diminui muito os riscos para o trabalhador em altura, né? Visto os exemplos que a gente tem, trabalha com rapel, é muito complicado para o operador trabalhar pendurado por uma corda. E aqui facilita muito para ele, né? Está uma plataforma firme, né? A gente subiu até o próximo horário-condicionado e não teve problema nenhum, né? E acidentes com equipamentos de elevação e altura realmente podem provocar acidentes graves. Ao mesmo tempo que as plataformas são equipamentos seguros e foram projetados para dar toda a segurança, o operador tem que saber exatamente a utilização da plataforma. Saber analisar os riscos, saber analisar a situação em que a plataforma vai ser utilizada, né? Fazer uma análise de risco. Isso é muito importante para que ele possa, ao utilizar a plataforma, poder prevenir de qualquer risco, de qualquer acidente que ela possa proporcionar. Este auxiliar de perfuratriz sempre toma cuidados. Nunca sofreu acidente, mas conhece quem já passou por isso. Com certeza. Perdeu o dedo, braço, mão, perna. Mãos e punhos representam 35% dos casos. Esta máquina, assim que a mão se aproxima, para de funcionar, evitando o acidente. Embora tenha reduzido o número geral no Rio Grande do Sul, a incidência de casos graves aumentou. Segundo a última estatística da Previdência Social, o número de óbitos ocasionados por acidentes laborais cresceu quase 12% no Rio Grande do Sul, resultando na morte de 171 gaúchos em um período de um ano. É muito acidente. Isso comprova que o que está errado é a nossa forma de fazer segurança do trabalho. Nós ainda estamos fazendo segurança do trabalho, tem mudado, mas muito lentamente, fazendo a segurança do trabalho focado no trabalhador, focado no ser humano. E nós precisamos mudar, fazer a segurança do trabalho focado no ambiente. Ambiente seguro, ambiente protegido, de acordo com o que preconiza a legislação, é menos acidentes do trabalho. E no Rio Grande do Sul a gente tem um resultado bastante positivo da fiscalização do Ministério do Trabalho nas empresas, embargando algumas empresas, não a empresa toda, mas o processo, ela embarga muitas vezes, se a máquina é muito perigosa para o trabalhador. E isso faz com que a empresa rapidamente tenha que resolver o problema, implantando os sistemas adequando. Dois irmãos, Leopoldino e Adhemar Martins de Melo, ficaram feridos após um deslizamento de terra na zona sul da capital. Eles faziam escavações para reparar um muro com rachaduras. Os trabalhadores foram retirados após duas horas e meia com pequenas escoriações. Nós temos três situações para esse aterramento. Primeiro a INR18, que é da indústria da construção, onde você precisa ver a profundidade que você tem da vala, da escavação. A partir de 1,75m você tem que proteger isso para não desbarrancar. A INR33 pode ser caracterizada como um espaço confinado, e você teria que abrir uma permissão de trabalho. E nós temos algo específico, que é a recomendação técnica de procedimento número 3. E você precisa ter um meio de resgate para tirar ele lá de dentro. A Brigada Militar promoveu hoje uma reunião entre autoridades e movimentos sociais para evitar depredações durante as mobilizações que vêm ocorrendo na capital pela redução das passagens de ônibus. No entanto, os estudantes não compareceram ao encontro. A preocupação das autoridades é de que ocorra depredações durante os próximos atos públicos. Era a tentativa de um diálogo com lideranças dos grupos de manifestantes que lutam pela redução da passagem de ônibus na capital. A Brigada Militar vai acompanhar de perto todo o movimento durante as reivindicações. Nós iremos verificar pessoas que estejam portando pedaços de paus, carregando pedras em sacolas. Nós iremos fazer uma abordagem antecipada, antes da concentração, para que a gente evite que essas pessoas cheguem com esse material até o local da concentração. O Ministério Público não está entrando no mérito do valor das passagens. Ninguém está preocupado com isso no momento. Nós estamos preocupados com a segurança deles, desses jovens, com o patrimônio público e privado também. A próxima manifestação está prevista para sexta-feira, às seis horas da tarde, no Largo Clênio Pérez. Como as lideranças dos movimentos sociais não compareceram, fica a dúvida de como vai proceder o ato popular. Segundo a assessoria do Comando Geral da Brigada Militar, as entidades estudantis confirmaram apenas o recebimento do convite e não a presença deles na reunião. Ficou a cargo agora da vereadora Sofia Cavedon, que faça a interlocução do Bloco de Lutas com a Prefeitura. Eu fico feliz que a manifestação da Prefeitura agora é que quer, sim, reunir com o Bloco de Lutas. Eu acho que é a grande vitória dessa reunião e o que pode encaminhar a diminuição de situações de transgressão, que, de fato, é circunstanciada num grupo muito pequeno, que o grande movimento da juventude, inclusive, vaia, não concorda e se afasta dos atos de depredação. Para a Prefeitura, a administração do município já fez sua parte, acatando a redução da passagem de ônibus. Mas chegar a 2,60 será difícil. Foi uma simulação feita na inspeção especial, que durou três meses lá na IPTC, para demonstrar a metodologia de cálculo. E isso foi entendido, talvez, mal explicado pelo próprio Tribunal de Contas, pelo Ministério Público de Contas, que deixou esses valores que não deveriam nem ter sido publicados. O Senado aprovou hoje o Estatuto da Juventude. O texto, que tramita há quase 10 anos no Congresso Nacional, reúne um conjunto de direitos para as pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Ele determina, entre outras coisas, a reserva obrigatória para estudantes e jovens de baixa renda de 40% dos ingressos de espetáculos culturais e esportivos no país. As novas regras também permitirão aos jovens que comprovarem renda familiar de até dois salários mínimos, o direito a duas vagas gratuitas em ônibus interestaduais e mais dois lugares com desconto de 50%. Além de outras garantias nas áreas de saúde, educação, trabalho, lazer, mobilidade e acesso à justiça. Vale lembrar que os ingressos para eventos como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 não estão enquadrados nas regras do Estatuto. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados e, se aprovado, ainda precisará ser regulamentado pelo governo federal. E ainda no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje um projeto que torna crime a venda ou fornecimento gratuito de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. A proposta, que passou por outras comissões da Casa, prevê punição com reclusão de 2 a 4 anos em casos de flagrante. Já os estabelecimentos comerciais ficam sujeitos à multa, que pode chegar a 10 mil reais. O texto também ainda vai seguir para a apreciação na Câmara dos Deputados. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre está coibindo o descarte irregular de lixo seco nos containers destinados ao resíduo orgânico na capital. Um fiscal do DMLU impediu que esta senhora depositasse o lixo seco no container localizado na rua Washington Luiz, no centro histórico da capital. Neste outro, na rua Bento Martins, foram encontradas ultrassonografias e até medicamentos que têm descarte específico. Nós juntos encontramos algumas radiografias e o nome, no laudo está o nome do proprietário do material. Então, ele foi identificado, ele vai ser notificado e possivelmente multado. A multa deve ser de quanto? Bom, isso nós vamos analisar agora, vamos dizer assim, se caracteriza perfeitamente, vê o potencial perigoso e ela é graduada de acordo com o tamanho e com o potencial de perigo da infração. A ação da Força Tarefa busca localizar as pessoas que descartam lixo de maneira irregular. Também podem ser aplicadas multas que variam entre 100 e 500 reais. E o lixo seco, qual é o descarte correto? Bem, a coleta seletiva de Porto Alegre tem mais de 22 anos e a forma é a mesma desde o princípio. Ela mudou em alguns lugares de horário ou de frequência, mas ela é a mesma. O lixo seco deve ser dirigido à coleta seletiva, que passa duas vezes por semana em todas as ruas de Porto Alegre, em turno previamente estabelecido, e ela deve estar no alinhamento e embalado na frente da residência. Antônio é zelador de um edifício na rua Bento Martins. Ele fiscaliza se os moradores do prédio descartam o lixo de maneira correta. Muitos saem com a sacolinha e largaria. Outros vêm com garrafa de cerveja de vidro, pum, lá dentro. Então, é uma coisa que tu não tem como controlar. Eu acredito que isso aqui futuramente possa dar certo, tá? Mas vai ter que ter uma conscientização muito grande do povo. O Hospital Espírita de Porto Alegre reinaugurou uma ala com 40 leitos que estava fechada há mais de 10 anos. O espaço vai ser utilizado para pacientes do SUS e usuários de convênios particulares. A unidade, desativada há mais de uma década, deu espaço para dois novos ambientes. Uma ala com 40 leitos que vai ser usada para rodízio, viabilizando reformas em outros setores hospitalares e uma área com oficinas terapêuticas. A gente fez um planejamento estratégico para chegarmos no que estamos chegando hoje. Reforma de fachada, essa unidade nova principalmente. E nunca nos esquecendo que esse é o nosso objetivo maior aqui, é o atendimento dos 73% que o hospital atende do usuário do SUS. Essencialmente nós buscamos a humanização. Por quê? Porque o atendimento psiquiátrico hoje não se constitui só de medicação. Ele se constitui em olhar o paciente da forma mais integral possível. Então nós temos que buscar as terapias e um ambiente como esse possibilita a execução das terapias de forma mais adequada. As novas oficinas têm o objetivo de completar o tratamento dos pacientes da instituição. Essas oficinas são oferecidas pelos profissionais aqui, pelos profissionais de assistência. Então, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, educadores físicos, nutricionistas estarão circulando por esse espaço e oferecendo essas atividades para os nossos pacientes. Veja a seguir. Especialista em segurança das Nações Unidas conhece experiências de prevenção à violência na capital gaúcha. E hoje foi mais um dia de temperaturas baixas no estado. A mínima registrada foi de 4 graus em Vacaria, na Serra, mas a sensação térmica chegou a 0 grau. Vamos ver então se o friozinho segue nesta quinta-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. A quinta-feira vai ser mais um dia de predomínio de sol em todo o estado. As temperaturas continuam baixas no amanhecer, mas ao longo do dia se elevam e em algumas regiões pode ter nevoeiro no início da manhã. Dia de sol e algumas nuvens em Porto Alegre, na região metropolitana. A máxima pode chegar aos 25 graus. A nebulosidade varia também entre a Mandaí, no litoral norte, mínima de 14. Em Passo Fundo, no norte do estado, céu parcialmente nublado. Faz 9 graus no começo do dia. E a quinta-feira vai ser ensolarada na região central e também no oeste. Faz 24 graus em Santa Maria e 25 em São Borja. Um especialista em segurança da Organização das Nações Unidas está em Porto Alegre para trocar experiências com o governo estadual. Jérôme Melon pretende reforçar a parceria da ONU com o Brasil e a América Latina. O representante da ONU, Jérôme Melon, palestrou hoje pela manhã para lideranças da segurança pública gaúcha. Ele falou sobre conceitos básicos de reformas na área desenvolvidas pela organização e como a instituição vem apoiando mudanças no setor em todo o mundo. O encontro aconteceu na sede da Superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre. A vinda do especialista ao estado é fruto de uma parceria com o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da URGS. O objetivo do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados é trabalhar com as grandes questões do nosso tempo e trabalhar de um modo interdisciplinar com todos os campos da universidade. Então, esse contato nos trouxe a ideia de trazer o conceito de reforma do setor de segurança, que é um novo conceito da ONU que vincula a segurança do cidadão com a segurança do estado, que trabalha com não somente os setores vinculados à segurança pública, mas com os setores sociais, educação, saúde, cultura, na ideia de que melhorar a vida de cada cidadão é uma tarefa do setor de segurança. Há dois dias, em Porto Alegre, Jeremy Melon também veio conhecer o Programa de Segurança Pública do Estado, o RS na Paz, e os projetos Territórios de Paz, localizados em comunidades carentes da capital. As ações sociais no setor de paz são desenvolvidas por 13 secretarias de Estado. Então, essa forma de organizarmos e executarmos essa política é diferenciada. Então, é muito importante um olhar de um especialista do exterior, com experiência na crítica e na análise de vários programas, vários projetos, de várias políticas de segurança pública pelo mundo todo, já que ele trabalha com isso, para vir avaliar a nossa política e, ao mesmo tempo, discutir conosco aqui os projetos que a ONU tem nesse sentido. Ele gostou muito do movimento da articulação social que nós fazemos em cada uma dessas áreas de Porto Alegre. Publicação anual da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, O Relatório Azul 2012 teve lançamento esta manhã no Salão Júlio de Castilhos. Os autores demonstram, através dos textos, as diferentes formas de violação aos direitos humanos, casos ocorridos no Estado e também na América Latina. O maior problema é que a violação desses direitos se dá por preconceito. Preconceito contra o negro, contra o índio, contra a mulher, as crianças, enfim, a homofobia cotidiana aqui nesse Estado. Então, é muito mais complexo o problema da violência, da discriminação, do que simplesmente encontrar uma solução. Por isso, muitas palestras em escolas, audiências públicas, seminários, para, aos poucos, nós irmos modificando e não encontrando soluções mágicas, como querem alguns, que é a pena de morte, que é prisão perpétua, diminuição da maioridade penal, etc, etc. Todas as atividades desenvolvidas pelos deputados estaduais e agentes sociais são expostas no Relatório Azul, uma fonte de pesquisa e de informação que influencia iniciativas do poder público em diferentes níveis. Nós temos políticas públicas de enfrentamento, por exemplo, que é um, desculpe o termo, é um escândalo no nosso país, o tema da violência contra as mulheres. Quando nós fizemos lá no Presídio Central uma ala apenas para os transexuais, isto é, não tem um efeito muito grande, material, porque afinal não são tantos assim, mas o símbolo disso é extremamente importante. Isso diz que há um governo, há um sistema prisional que responde com respeito ao outro, faz parte de um princípio político e administrativo. O Jornal da TV termina aqui...